Olá pessoal, eu sou a Luana, você está no canal Brincar na Chuva. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse lindo quadro magnético feito de material reciclado que você encontra aí em lixo eletrônico. Bom pessoal, eu estou aqui com a minha manta magnética. Manta magnética você encontra em armarinhos, papelarias e as minhas artes impressas já em papel fotográfico adesivo. E eu vou tirar a parte de trás do papel adesivo e vou colar na manta magnética. Vocês vão ver que é bem simples de fazer. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Agora vamos à montagem do quadro. Eu vou usar como quadro, a tampa de um gabinete de computador, que você encontra aí em lixo lixo eletrônico. Eu adquiri uns aqui no lixo eletrônico do meu esposo e tenho usado para esse tipo de arte aqui em casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto